Boa tarde. Já bom dia ou boa tarde? Bom dia, antes de tomar o Boça ainda, bom dia a todos. Seja hora de verão, ainda é 10h43, mas 11h43. Bom dia, mais um Batalha do Século, Fernando Góes e Celso aqui para a gente iniciar. E aí? Para ajudar. Muito pessimista. Muito pessimista, acho que a Bolsa está ok, está no nível... Nada acontece, porque tem a parte política para ser resolvida. E o Cunha vai abrir impeachment, mas não abre. No almoço que eu tive de ideias no Rio, com 16 gestoras e 17 participantes, eles falaram, a gente quer que resolva logo. Porque se você não abre espaço para... Independente, eles falam assim, cara, independente, você abre processo de impeachment ou não. Não estamos nem, cara, quero que resolva. Independente do resultado, do caminho a ser escolhido. Precisa só saber, né? Sai da frente é para do tipo, Congresso, vamos aprovar medidas, vamos trabalhar, vamos votar, vetos ou não. E a gente acha também que o Congresso vai começar a aprovar, saindo isso da frente, começa a aprovar algumas medidas, alguns ajustes. Por quê? Ninguém quer ficar com esse legado, porque se você dificultar o governo dela até o final, não aprovar nada, quem entrar vai pegar um governo muito pior do que está hoje. Então o pessoal também sabe que, cara, eu posso vetar no início, deixar a governabilidade dela zero, mas tem um momento que a gente tem que aprovar metade, pô, o fator previdenciário foi um absurdo, que a oposição acabou aprovando. É, cara, ó, pô, não veta, ajuste fiscal faz uma parte e tudo mais, mas também não pode deixar esse legado para não aprovar nada, a situação vai ser ruim para sempre. Então isso poderia ser melhor. E ela divulgou, como é que ela divulgou agora, do prejuízo das contas? É, tem déficit das contas, arrecadação abaixo das expectativas, ela que saiu esse número de 50 bilhões de reais que poderia vir abaixo da arrecadação. Agora, aquela história, né, cara, ela falar isso hoje, assim, existe uma interpretação de ser bom, porque pelo menos não estão botando debaixo do pano, não estão falando a verdade. Acho que é muito o dedo do Levi também, essa parte de falar o que está acontecendo, se é real e... Ela está defendendo ele, né, o próprio PT não aprova ela, o Lula nem o Rui Falcão, e ela, não, o Levi vai ficar, tudo isso. Só que não depende só do Levi, precisa do Congresso apoiar, aprovar. E aí os vetos, a votação dos vetos chegou para novembro, que a Renan falou, não, não vota nada agora, tem aí no meio do caminho possibilidade de ter impeachment ou não. Aí se não vem, fica para depois do carnaval, pedido do Cunha, demora assim, mas não sei quanto tempo, o Brasil para, porque daqui a pouco a gente vai entrar em recesso, o Congresso. Esse é o maior problema. Porque aí que você fala, tem um cenário traçado, a gente direciona e fala, olha, pode acontecer isso ou aquilo. Ou a gente não tem. Verdade, verdade. Alguém fala, tem probabilidade, não sei qual é, agora do Cunha via, porque é político o negócio, não depende. Não tem fundamento por detrás, não tem análise técnica, não tem nada disso. É político, cabeça de político. O pessoal até fala, cabeça de político, decisão de juiz e bunda de neném, você nunca sabe o que vai sair, quando vai sair. Então, impressionante. A gente, produção, gostou agora aqui do comentário. Mas vamos lá, quer falar do índice aí? Deixa eu começar então com o Ibovespa aqui. Mudou, cara. Mudou, melhorou o gráfico do Ibovespa. Na verdade, a gente teve aquele fundo, aquele dia lá, caiu 7% a Bolsa, mas fechou, caiu 2%. Que teve a China e tudo, a gente começou a subir, a gente renovou o topo, voltou a cair. Não fez um fundo mais baixo, tá? Mas só que fez um fundo bem próximo, né? Quase chegou na mínima. E voltamos a subir. Aqui que eu achei interessante, eu acho que a grande mudança pra mim foi no tamanho dessa pernada de alta. Eu tava com cabeça de venda, montei algumas estruturas de venda nessas linhas vermelhas, nesses dois candles aqui e tal. Mas quando a gente teve essa pernada de alta vindo até o topo anterior, realmente eu fui obrigado a mudar a cabeça. Porque o mercado fez ali um topo também mais alto, né? E aí a gente entrou meio que numa linha de tendência aqui, daria pra dizer, né? Alguma coisa assim. Que é bem pouco íngreme, mas é altista, tá? Então isso dá uma grande mudança e aqui a gente até agora corrigiu exatamente até o ponto que mantém o mercado saudável. O que a gente precisa aqui seria uma barra de alta, realmente, o mercado fechar acima de 47,700 com vontade, pra que isso realmente seja uma compra, né? Com o stop aqui embaixo. Agora, de qualquer forma, a gente olhar aqui, por exemplo, pra uma retração de Fibonacci, a gente corrigiu exatamente aí entre 50% e 2 terços do tamanho da pernada, parou no ponto certinho. Então existe uma oportunidade grande aí da gente realmente entrar com onda 3 pra cima, o que não é nada demais, mas projetaria pra gente no gráfico 52 mil. E isso se reflete em muitos papéis, né? A gente tem a figura desse tipo aí nos bancos, que estão bem semelhantes. Itaú, por exemplo, tem um gráfico exatamente igual ao Ibovespa. Mas também tem os papéis um pouco mais fortes, tipo siderurgia e algumas construtoras, que estão até mais bonitos que isso. E tem outros piores, que precisariam corrigir um pouco mais e tal. Agora uma coisa, voltando já pra gente aí, uma coisa é um fato. A gente procura papel pra caramba, olha, sem papéis no Ibovespa, olhando pros gráficos diários, né? Que é o tempo gráfico que a gente tava olhando. E existe uma extinção de papel pra você abrir vendido. Impressionante como eu não acho um gráfico de falar, puta, aqui é uma boa venda. Acho complicado. Então, assim, o que tinha boas vendas desabou e já tá reagindo e por aí vai. Então, realmente, fica difícil achar o que vender. A conclusão final é o que vai acontecer, eu não sei, pode ser que não aconteça nada. Fique parado. Mas, se ele subisse, seria bem mais fácil pra gente ganhar dinheiro com análise gráfica do que se caísse. Eu diria que eu tô mais na ponta de que tende a ficar parado o índice ou qualquer outra coisa, porque não tem nada pra sair. O político é que tá dando as cartas, infelizmente. Vamos lá, a pessoa tá perguntando aqui. Duas perguntas sobre Sula11. A gente aumentou participação ontem na nossa carteira semanal, 10%. Voltou pra nossa carteira, a gente gosta bastante do ativo. E aí, o Patrick tá perguntando pra gente analisar se pode analisar pra uma compra. E também o SMP perguntando se Sula solta balanço 29 de outubro, já na semana que vem. Pelo comportamento dos papéis nos últimos dias, esse balanço deve ser bom. O papel está no pico histórico, tem fôlego pra mais altas? Eu, por fundamento, sim, SMP, eu diria, o ativo ainda negocia 8 vezes lucro. É aquilo que a gente falou. Hoje a gente tá soltando um call via produtos estruturados no setor de seguradoras, que é o seguinte, como se proteger da alta da inflação e taxa de juros. E aí, as seguradoras, se você for olhar o análise do segundo TRI de 2015 contra o segundo TRI de 2014, elas cresceram seguros, prêmios de seguros, 14,2% de saúde odontológico e a parte de veículos cresceu 14,6%. Isso, e a receita financeira cresceu 15%. Isso demonstra, sim, que esses segmentos, aquilo que a gente vem destacando, são protegidos por taxa de juros. Por quê? Você paga o seu prêmio, que nada mais é do que o seguro, eles aplicam 99% em renda fixa. E eles estão ganhando 103, 104% da taxa SELIC, do CDI. Então, com a taxa mais alta, aí você fala, como é que eu me protejo da inflação? Se a inflação continua alta, tesouro, títulos, eles vão comprando tudo isso. Mas por que é 104, não seria? Ah, eles conseguem pegar taxas melhores, eles conseguem pegar taxas melhores. Além disso, nós temos essa gestão boa. Porque é lote de dinheiro. É, é lote de dinheiro, eles estão falando em bilhões de reais. Eles, e isso é muito positivo para seguradoras. Por exemplo, inflação, como é que eu me protejo da inflação? Se a inflação continuar muito alta, os juros vão permanecer altos, podem até subir. A gente não trabalha com a alta da SELIC. Mas, se a inflação continuar alta, o BC poderá subir juros. Subindo juros, quem mais se beneficia? Seguradoras. Porque a gente não viu ainda, continua crescente, seguro de automóveis. Porque o sinistro de automóveis está caindo. E, consequentemente, o prêmio está subindo. Por conta da taxa SELIC, eles ganham mais. E as pessoas, por conta do preço da gasolina, que eu vi agora, foi repassado mais de 6% na bomba, o volume tanto de gasolina e álcool está caindo. Porque sobra menos dinheiro para a população, por conta da inflação, para ir de carro para o trabalho. Então, deixando o carro em casa, tem possibilidade menor de sinistro. Fora isso, a lei dos dimanches em São Paulo também reduz. O que é a lei dos dimanches? São as peças que são numeradas, vão acabar com os ferros velhos. Então, isso também é positivo para esse setor. Então, você está protegido da inflação via taxa de juros. Hoje, a maior exposição dentro de um setor, na nossa carteira recomendada, é em seguros. E aí, BB Seguridade com 20, Sul América com 11. Falei para caramba. Vai contigo. Maravilha, então. Eu não vou dar o Pororoca Compre agora aqui, porque realmente eu prefiro, de novo, continuar com a estratégia que a gente vem adotando. Aliás, se no começo do ano, até há pouco tempo atrás, a gente dava Pororoca em SUSB 5, toda a Batalha do Século, a gente vem dando Pororoca em Sulá 11 já, há pelo menos 5 programas seguidos, desde o primeiro, que até tenho orgulho de dizer que o gráfico viu o primeiro. Mas, enfim, bota aqui no gráfico. E eu fiz uma projeção de semanal para a gente achar alvos, tá? E a gente está chegando realmente em um alvo importante, que seria o 20,60. Um alvo que eu teria ele já há muito tempo no meu gráfico, como um alvo bem importante. Se passar, eu acho que ele vai ter espaço para 23,20. E acredito que seja possível, não tem grandes problemas de fazer isso, tá? Mas essa seria a principal onda 3. E esse okóizinho aqui embaixo é a onda 3, é um pouco menor, que fez o papel subir, né? Esse rompimento de okói aqui também foi muito importante aí para a alta do papel. E a gente pode projetar isso aqui também por Fibonacci para ver se tem alguma coincidência, né? A gente tem um 21,5 aqui no meio do caminho, 21,5. Então, o pessoal que está comprado, acho que é para continuar. Se cair novas compras, 21,5 é 23,20. Os próximos ao 20,60 primeiro, está muito perto. Depois, 21,5, 23,20. Pondo em vista os objetivos, vamos entrar num gráfico mais curto e vamos mostrar, né? A gente começou comprando o papel nesse candle, né? E desde então, caiu, comprou. Candle com massa maior, toque da linha verde, toque da linha verde, toque da linha verde. E a últimazinha aqui, ó. Eu acho que a gente deu essa compra junto. A gente deu essa compra a última vez aqui, o último Batalha do Céu, por volta dos 19 reais aí. Último toquinho, tá? Então, acho que continua subindo. Mas eu prefiro continuar na estratégia e hashtag compra agora, vamos entrar, né? E tal, na linha verde. Porém, em termos de que vai subir, tendência, direção, pororoca, pode voltar. Fundamento e gráfico concordam na compra de Sula11, já faz tempo. Boa! Vamos lá, a pessoa perguntando, CSB, sobre Ering. É um ponto de entrada para swing trade no gráfico diário? Só lembrando que hoje ela está sofrendo aí uns quiz, está com dificuldade de achar aluguel. Eu acho. O ativo vem sendo apertado aí por conta disso. Eu prefiro não comprar, se tivesse que ter no varejo, prefiro lá as americanas, loja gênia. Até por conta do resultado, que vai viver forte em loja gênia. Mas o que você me digere, hein? Pororoca não vai ter, mas aqui concordo com ele. Isso aqui para mim, hashtag compra agora. Realmente, martelou, deu compra, deu stop novo. Barra com candle com massa maior, stop time, de 14,74. Teve essa compra, início de onda 3, maravilhosa, exatamente no ponto. Isso aqui é um clássico do Ficube. Para quem gosta do Ficube aqui. Onda 1, telinha vermelha, cai, cai nas mimas. Na hora que faz um candle com massa maior, com santo acima da banda, você compra. Foi só onda 1 aqui, foi de 20%. E nova compra, nova compra, acreditar em novos topos. Acreditar que pelo menos a gente vai renovar essa máxima, no 17. Então, renovando a máxima, de repente a gente vai fechar o gap aqui no 18, 18 e 10. Então, pode comprar por mim, hashtag compra agora. Não é pororoca, mas é compra. Apesar de algumas casas estarem oferecendo perspectivas negativas para os nossos bancos, eles seguem resilientes, Itaú, Cielo e correlatos. Qual a visão de vocês sobre essa diferença entre Outlook e realidade? Eu já estou terminando de escrever o almoço de ideias que a gente teve na sexta-feira com os gestores. E aí tinha gente falando, está chegando a hora da verdade para os bancos. Operação Lava Jato, vai afetar em quando? Hoje tem notícias da Sete Brasil. 3 bilhões e 600 milhões de dólares, que era para ter sido pago ontem. Eles estão postergando. Quem é que tem a maior exposição? Ninguém sabe, ninguém fala, ninguém viu. Esse é o ponto. Acho que no momento de crise, se tiver aumento de inadimplência e tudo isso, Itaú sai melhor porque tem uma carteira melhor gerida. Mas nem sempre, até o sell side acerta. O buy side está comprado, permanece comprado. E o sell side agora está falando que não vale a pena. Para a gente, se bancos for under, não vale a pena vender. O cenário é catastrófico, com restrição a crédito, crédito mais caro. E inadimplência extremamente elevada com PDD, Brasil vai tudo para a lama. Porque tudo depende de crédito. Como é que você faz? As empresas se endividam para poder investir. Ninguém está investindo. Então, se bancos vai para a lama, o índice vai para a lama. Então, é um cenário que eu não acredito nesse cenário. É, a gente está, de novo, essa oportunidade que a gente viu no Ibovespa, uma oportunidade de melhorar, não necessariamente vai acontecer, mas com certeza tem um risco-retorno bacana para você apostar nela. Ela se reflete em todos os bancos. Embora eu tenha ainda, e eu acho que você concorda, um pessimismo maior com o Banco do Brasil, eu gosto de que nesse setor Banco do Brasil seja o papel para apostar no pessimismo e que Itaú e Bradesco sejam para o otimismo. E, realmente, Itaú até com uma vantagenzinha em relação ao Bradesco, que acha até que no gráfico tem uma oportunidade do Bradesco fechar, mas não está aproveitando. A gente viu os últimos dois pregões, o Bradesco underperformando o setor, os dois, né? Foi o pior das performances. Então, não está acontecendo. Porém, vamos lá. Vou fazer, então, uma rápida aqui em todos os bancos. Então, o YouTube 4, tá? Que vale para Itaúsa, com os preços diferentes, mas o gráfico é igual. Tá, putz, hoje é um dia importante para ele confirmar aqui, não está confirmando, mas é um gráfico muito parecido com o Ibovespa, ou seja, teve uma onda 1 que passou o topo anterior, está exatamente no ponto para reagir em onda 3, que é a onda que a gente gosta de operar no gráfico, né? Onda 1 hoje é muito difícil de operar. A gente vê B-3. Tem uma oportunidade única aqui, que eu não vejo faz tempo, que também está falhando nesse momento, mas ainda tem o dia inteiro pela frente de tentar um Okoy aqui, mas precisa reagir. Reagiu ontem, nem acho errado, está com o stop na mínima do dia de ontem, mas se reagisse hoje, seria importante também para tentar. Muita resistência aqui no 1880. Leque 610 é muito forte isso aqui, todas essas cores aqui por cima do gráfico é um sinal fortíssimo. O Ficube acha isso realmente, acho que é o mais forte do Ficube. e BBDC4, que também tem BBDC4, que também tem esse Okoy, mas também não consegue reagir. Eu preciso, no mínimo, de uma barra de alta. Não faz enquanto não fizer nada feito. Está difícil demais. E hoje, também sentindo aí, mais um dia. Sentindo. E aí ele botou Ciel no meio, né? Que também tem uma oportunidade para reagir. Também não é um gráfico maravilhoso, mas pelo menos está tentando aí também essa figurinha de alta. Então, o mercado tem uma oportunidade. voltando para a gente, falando no sentido do próprio Bovespa, que a gente mostrou no começo, tem uma oportunidade. Hoje é um dia importante. Parecia no começo do dia que estava aproveitando, já não aproveita mais, mas tem o dia inteiro pela frente. Ontem foi um dia muito assim também. Chegou a estar caindo, chegou a estar subindo e no finalzinho do dia melhorou. Vamos ver. Vamos ver se vai aproveitar. É uma oportunidade fraca, não é um... não é um tipo mês de março ali, lembra? que realmente o gráfico configurou um comprasse, não, não é isso ainda. Mas, tem um viés ainda mais comprador no diário de vários bancos e do próprio Bovespa. Boa. Pedindo para analisar, Itaúsa, até que você está com bancos aí. É igual. Itaúsa vai ser bem parecido. A gente gosta, a gente diminuiu o Bradesco, aumentou Itaúsa na nossa carteira. A gente segue recomendando o ativo, você está mais perto. É, realmente está com o gráfico um pouquinho mais bonito. Se eu fosse escolher aí, embora seja praticamente igual ao Itaú, está um pouquinho mais bonito. Então, tem o Ocoi lá, tem a barrinha de alta de ontem e seria muito legal que esse candle que a gente está vendo aqui se alterasse e virasse um candle de alta que no começo do dia estava acontecendo, mas agora falhou. O mercado deu uma sentida agora no Intraday. Então, vamos ver como é que termina aqui, mas é uma oportunidade também interessante, fraca, mas interessante. Boa. Pedindo para analisar, o Zin 5 ficaria totalmente fora, a empresa tende a reportar resultados bem fracos com queda no volume, está aumentando a exportação, mas a exportação ainda é muito pequena da parte de chapas, o dólar beneficia a companhia por um lado, mas prejudica por outro por conta da dívida, setor de siderurgia. Até no almoço de 10, o pessoal falou CSN, e o Zin Minas, a expectativa é quando é que uma pode acabar, nesse nível, o pessoal discutiu o que o senhor acha pelo gráfico. Mas ficaria vendido em Zin Minas, tá? Então, a Zin Minas é a mais feia das três, sem dúvida, tá? Agora, eu não posso deixar de considerar o movimento que a gente fez aí na última pernada de alta do Ibovespa e tal, a gente tem onda 3G alta nos três papéis, eu deixaria o Zin Minas como um patinho feio aqui, então eu não vou dar compra nela, tá? Agora, pra mim, prefiro vender ela com a perda do 3 reais, é raro eu fazer isso, normalmente, eu tento entrar no melhor preço possível, mas tem determinados gráficos que eu prefiro vender mais barato e deixar esse gráfico virar venda de verdade, então, entrando aqui, eu justifico por quê? Porque a gente teve essa onda 1 aqui, bem larga, passou os topos anteriores, tá? Mudou o gráfico e quando ela cedeu, ela passou até um pouco, mas está ali segurando ainda na possibilidade de virar onda 3 pra cima. Então, isso existe ainda agora, se perder 3 reais, esquece, aí declara aí, pá de call, pá de call em cima aqui, né? Venda. Acabou, como diria o Galvão. Exatamente, mas, então, eu não sou vendedor ainda, porém, não sou comprador. E aí, já que a gente está aqui, vamos aqui rapidinho, ó, CSNA3, eu já acho que é um gráfico mais interessante, é um gráfico que já confirmou início de onda 3, já voltou mais uma vez, tem novo stop aqui, então, isso aqui está mais bonitinho, é a mesma coisa, né? A gente tem onda 1 aqui, a 2, e uma 3 aqui, ó, e uma 3, inclusive, com mais uma dentro, né? se a gente bota 60 minutos, isso aqui é uma, exatamente essa figura, só que menor, também dizendo que é alta. E para finalizar, GGBR 4, que eu também acho bem melhor, GGBR 4, que eu também acho bem melhor do que o Ziminas, com certeza, e também vejo compra aqui, né? Então, realmente, GGBR e CSN, eu consigo falar em compra, por gráfico, o Ziminas ainda não. Boa! Só várias perguntas aqui sobre Vale, né? Então, vamos lá, o que seria uma boa entrada, estou comprado, se vendo ou permaneço, sobre o resultado da Vale, o que acha que vem, terceiro tri, sai quinta-feira, vamos falar, eu vou resumir minha parte, depois eu gosto de falar da parte dele, Vale a gente segue, não recomendo no ativo, ela pode até surpreender na parte de custo, está a redução de custo, eles vêm, o Murilo Ferreira vem aplicando lá, tanto é que ele se licenciou da Petrobras, né? Ele está dedicado totalmente, voltou à parte da Vale, ele participa do conselho da Petrobras, ele vem implementando um corte de custo, só que o preço do minério não ajuda em desaceleração na China, então está muito mais um call macro de desaceleração do minério, mesmo ela focando em minério de melhor qualidade, em pelotas, que ela tem o maior retorno, o maior teor de ferro, o minério, mesmo assim a gente não recomenda, por quê? tem uma oferta contratando, ela vai entrar então, vai entrar a nova mina da Vale, então mais oferta no mercado, sendo que a China desacelerando, consumindo menos minério, 51% do minério da Vale vai para a China, então essa é a maior preocupação, a gente não recomenda a Vale, permanece short na nossa carteira, apesar de acreditar até que o resultado pode ser bom, o problema não é olhar o retrovisor, é olhar para frente, e o cenário China não favorece, diga lá doutor. é mais uma que acompanha a siderurgia, ou seja, tem uma onda 1 aqui, uma onda 2 aqui grande, e lembra de GBR, porque também tem outra, onda 1, onda 2 aqui, eu sou o comprador, mas eu prefiro esperar um sinal, acho que ela, não preciso sair pagando aqui, escapo, se ela de repente me cair, voltar e for cair, meu stop está lá em 12,70 aqui, por enquanto, então acho que não é ainda para comprar, mas se ela passar aí o 15,20, eu vou comprar com o stop nesse 14,30 aqui, sou o comprador, um gráfico de compra, isso aqui é meio que um okoy também, são dois okoys, é um dentro do outro, e eu acho esse gráfico, esse tipo de padrão aqui, um padrão bem forte, então sou o comprador, mas ainda não deu o sinal específico, para eu dizer compra, e aí nesses últimos dois dias, vem com realmente, sentindo as notícias da China, vamos ver, vamos ver, passando 15,30, fica mais fácil dela tentar, aí um 17,18. Ok, Maria Cecília está perguntando, por favor, Estácio, estácio nativo, a gente gosta do setor educacional, mas prefere cróton, cróton sobe no mês, 40% no mês de outubro, quem teve fôlego e segurou o ativo, está ganhando dinheiro, a gente vinha destacando o cróton há bastante tempo, faz parte nas nossas carteiras, a gente está descolando também do índice, bastante esse mês, por conta de ter 10% em cróton, 10% em cróton, sobe 40%, ela beneficia a carteira em 4% no mês, então por isso, é um dos principais motivos, a gente está descolando bastante do Iboves, subindo ali quase 10% no mês de outubro, Estácio é um bom ativo, bem gerido, só que a gente não consegue preferir o cróton, a gestão do Galindo na companhia, está vindo o cróton daí, que ele tende a anunciar novos, não só novo capex, novos investimentos, mas também uma nova estratégia, então a gente sai gostando do ativo, e demonstrou isso quando ele informou que caiu o FIES, 84%, o número de novos alunos do FIES, mas cresceu a base de alunos, porque ele está dando financiamento próprio, via banco, ah é mais caro, mas o aluno quer continuar estudando, o aluno não quer, ninguém quer sair, o aluno não quer sair, nem a faculdade quer perder aquele aluno do FIES, mas ele está pegando financiamento bancário, a gente sempre falou sobre isso aqui, primeiro as abertas, tem o maior poder, em relação às pequenas, tem a faculdade a cada esquina, em relação às pequenas, porque elas têm acesso a crédito, que as pequenas não têm, segundo, o processo de consolidação, deve aumentar, porque as pequenas não têm acesso a crédito, se elas estão endividadas, elas vão sofrer, e cróton e estácio, tem ainda se beneficiado desse cenário, mas, como eu falei, a gente segue preferindo o cróton, diga lá doutor, estácio. Eu prefiro também cróton, sabia? botando no gráfico, a gente está, não é que esteja feia, mas ela subiu muito, sem corrigir, e está meio no meio do caminho, aqui agora, entre o objetivo, e o novo suporte, então, se ela cair, eu acho que ela melhora o gráfico, para comprar, para entrar em risco retorno, e tudo, e realmente, a cróton está dando compra, eu acho, se não me engano, uma compra de rompimento, talvez não seja muito a minha, mas, aliás, deu compra, não está dando não, deu compra lá no 980, então, também acho que esse gráfico está mais bonito de cróton, embora, nesses pontos, eu já começo a achar que é, que a compra, seria melhor com uma retornada aí, para, até porque isso aqui, embora eu tenha esse pivôzinho, esse pivôzinho aqui, eu acho que isso aqui, é considerado uma onda 1, e a gente gosta mais, de entrar na onda 3, no fundo mais alto, onde o mercado realmente, reverte a tendência, então, eu prefiro esperar agora, está bem esticado, mas, está mais bonitinha do que a Estácio, a Estácio também tem, essa característica, se ela cair, fizer um fundo maior, o Estácio também pode dar compra. Boa, teve uma pergunta aqui, que é direcionada para você, o Nóis está perguntando, Gorge, você que está sempre com o Bo, sabe que ele está muito berra, muito urso, para esse fim de mês, o que você coloca, como ponto principal, para a diferença de Vio, de vocês? Boa pergunta do Nóis. É, eu acho que ele, eu estou dando mais valor, para o pivô do diário, para o Price Action, aliás, a grande diferença é essa, eu tenho uma escola, antes de conhecer ele, do Price Action, que é a onda 3, na verdade, eu vejo da mesma maneira, a gente se encaixou muito, por conta disso, a gente não vê muitas figuras, pá de ventilador, triângulo, e a gente conta sempre, a onda 1, a 2 e opera 3, também não vê Elliot, não vai até 5, correção em ABC, não, sempre onda 3, então, eu estou dando valor, estou vendo, que o Guilherme está, em uma possibilidade de onda 3, que vários papéis também estão, que eu rodo muitos papéis no diário, e não acho venda, então, e ele está dando mais valor, talvez, para o leque do Ficube, que realmente, como a gente mostrou o Bebaz, tem leque 610, cortando lá para cima, mesmo que desse essa compra, continuaria com essa visão, e é muito lá fora, o call dele, o call dele é muito Estados Unidos, e eu também tenho a minha dúvida, se já está no momento, que os Estados Unidos, vai entrar em onda 3 para baixo, enxergo aquilo, acho que o call dele tem várias, de jeito nenhum, que eu não contrario, mas eu quero que o diário me fale, eu quero um fractal menor, me confirmando, ou seja, por exemplo, o mercado perder 46 mil, essa semana, já seria um bom sinal para mim, de novo, para mim, eu tenho 50% de chance, de dar uma compra para os 52 mil, 50% de chance, do mercado falhar essa compra, e vir fazer novo fundo, está aumentando um pouco, eu diria que talvez, hoje, ele tenha 55, de subir, 54, uma coisa assim, que na verdade, continua sendo, o que a gente chama de coin flip, 50% a 50%, se hoje, fizesse um candle zone de alta, com volume, eu já acharia que, aumentaria essa possibilidade, agora, eu também não duvido, que o mercado lá fora, por, de repente, a própria desaceleração da China, ajude, ao mercado lá fora, não subir os juros, e de repente, fazer um novo topo, então, acho que esse é o ponto, que a gente realmente diverge, mas, eu acho que um, respeito o outro também, ao mesmo tempo, a gente entende, a visão de cada um, talvez eu esteja um pouco mais, para o diário, um pouco mais, vendo os papéis, e ele esteja um pouco mais, para o semanal, e um pouco mais, lá fora também. Bom, bem explicado aí, nós, boa pergunta, boa pergunta, boa pergunta, pensei aqui, que tem muitas perguntas, não vai dar tempo, para responder tudo, então, estou selecionando, vou responder rápido, Mokifo, Celso, vocês acompanham, só nas serras? Não, eu não acompanho, é uma das empresas, shoppings mais descontadas do setor, mas eu, na hora, não poderia dizer sobre ela, é, uma boa pergunta aqui, do Schirmer, sobre Natura, pessoal, a fórmula, aumento do desemprego, mais taxação de dólar, mais taxação de produtos importados, sempre parece ser benéfica para a Natura, concordo, concordo, e ela só cai, essa reação nos últimos dias é feita tarde ou temporada, tem o resultado dela, é um ativo barato, Natura é barato, só que acha que ela pode demorar mais, por fundamento para se recuperar, ela está chamando a atenção no Dividend Yield, mas é uma empresa também que vem perdendo market share, a discussão no mercado é o quanto ela vai conseguir crescer receita com esse cenário desafiador, e aí o pessoal prefere esperar, resultado é amanhã de Natura, acho que até pode vir um resultado ok para a companhia, não tem a ser extraordinário, mas acho que dá para esperar um pouco mais para comprar o ativo, o que você acha? É, vou lá, vou botar rápido também, bota na tela aqui, ela está numa resistência que não é para comprar, eu prefiro comprar o rompimento dessa resistência do que comprar aqui, agora, percebe que a gente tem uma possibilidade, percebe que essa onda 1 atingiu o topo anterior, isso é bem importante no gráfico, então qualquer queda aqui, se ela segurar, ela vai fazer o que tem muito lugar, a própria Bebas está tentando e tudo, ela vai fazer aqui o padrão, então isso aqui pode sim dar compra, ou mesmo rompimento, mas eu prefiro bem mais, é a segunda possibilidade, a possibilidade de realizar e entrar a compra depois. Boa, vamos lá, a pessoa está perguntando de WEG, pode comentar sobre WEG, WEG ali não é ativo, que vem sofrendo bem, e eu já vi alguns institucionais comprando ativo, acho que olhar médio e longo prazo, é um ativo interessante para ter, mas acho que poderia esperar um pouquinho mais, para comprar por fundamentos, acho que ele poderia sofrer um pouquinho mais, mas é um ativo interessante, a empresa muito bem gerida, o dólar beneficia também a companhia, e a gente sempre falou de crise hídrica, possibilidade de preço de energia mais caro, ela faz essa parte de motorizar, poderia se beneficiar sim, é um ativo que eu gosto pela gestão, mas o preço fundamento ainda não faz com que a gente fale, poxa, está barato e vale a pena comprar. E aí, doutor? Ela está vendida, cara, no gráfico. Eu só não vendo ela nesse nível, mas... Está vendida no gráfico aqui, está feia, e tem uma chance, ela tem que parar aqui, quase que suba-se agora, ou caia-se para sempre. Não pode perder 15,5, principalmente, não pode perder 15,35. Eu tenho uma venda dada lá, com o pessoal da minha sala, nesse candle de mínima menor, a gente está levando ela, já desceu o stop, e vamos acreditar, isso aqui poderia ser, se a gente forçasse um pouco a barra, até um oco, mas aí a coisa é muito feia, se eu projetar isso, com o tamanho dessa cabeça aqui, fica realmente muito feio. Mas ela está, por enquanto, até que prove o contrário, segure com fundo mais alto, rápido, e peça desculpa, bem vendida aqui. Boa, pessoal pedindo para olhar aqui, Ezetec para Swing Trade está bom? Eu nem falo, o Real State eu não compro ainda, mas vamos falar o Guaz aqui, que ele acha. É, os papéis caíram muito, cara, e tem muita oportunidade sim, então a Ezetec é mais uma, a Ezetec acabou de fazer a tal da onda 1, que a gente está falando aqui direto, ou seja, acabou de fazer uma alta maior do que um repique, tocou o topo anterior, então tem bastante chance, a gente está pensando na compra de Ezetec a qualquer momento, então vamos ficar de olho, eu gosto bastante aí do 12,70, 12,5, e a gente teve DIR 3, teve TCSA 3, teve alguns papéis aí, EVEN 3, embora o setor seja ruim para o fundamento, ele desabou, esse aqui é até um papel que vale 13 reais, isso é raro, normalmente os papéis desse setor valem tudo 2, 1, 3, então, voltando aí para a gente, mas vamos ficar de olho, acho que a Ezetec fez a onda 1, está perfeita para corrigir e dar a compra, e aquela coisa que eu estou te falando, a gente vai rodando os papéis, até a WEG é uma das únicas que eu consigo falar em venda, a gente vai rodando os papéis, a maioria das vezes a gente acha isso, acha o mercado numa oportunidade na mão de tentar subir, não sei se vai aproveitar. Boa, vamos lá, pediram aqui para você analisar, só você, não pediram para eu analisar, o petróleo, Brent e o dólar americano no spot. Puta, o dólar não vou ter, só tenho o futuro. Não, não, analisa o futuro. E é CLM, CL, como é que é? CL, MK, como é que é o código desse? Vamos para a próxima, me chama na sala aí. É, o D, chama ele na sala. Porque eu não sei o código do petróleo agora de core, o dólar eu sei que aqui no Ficube, que eu saiba, só tem o dólar futuro. Beleza. Perguntou se a retração de BIF Minerva de hoje seria oportunidade de compra ou uma reversão de tendência? Ou o papel resolveu andar de lado, seria melhor não fazer nada agora? SMP, BIF Minerva. A gente gosta, a gente sempre fala isso, um ativo que tem de se beneficiar com um dólar alto é outro, é Minerva BIF 3, no setor de frigoríficos é a que a gente prefere, é BIF 3. O que o senhor me diz? Pô, parou no lugar, parou no lugar muito perigoso, tá? Na dúvida, se quiser zerar aqui, não tem problema. Na verdade, essas horas, cara, a minha estratégia foi de comprar esse martelo, a gente deu até junto essa compra aqui, e botar o stop abaixo dele, né? Então, eu gosto de seguir o estratégia, meu stop está curto, meu stop é 12,20, eu gosto, porque de repente o dólar reage, isso aqui volta na minha cara, agora, a grande verdade é que ela parou exatamente no ponto onde deixou a gente na dúvida, né? Parece que ela parou, bom, se o dólar vai cair, então agora eu preparei meu terreno para voltar lá para 11,5, sei lá. Então, aqui é um lugar muito perigoso, pode ser uma reversão sim, isso aqui é uma onda 1, perdeu fundo, voltou em 2, pode ser um oco. Agora, eu prefiro seguir a estratégia e estopar no 12,20 mesmo, do que de repente o dólar volta a subir, o negócio funciona aqui e eu sair no meio do caminho com medo, mas é de cada um. Isso, pediram aqui, responder a produção, não estou sem mais tempo, né? Tomás, um pouquinho, produção liberou aqui, que a gente termina meio dia, 15, a gente está a meio dia, 17, Randon dá para comprar para swing, a liquidez é boa, não compraria a CSB, ela soltou hoje a receita de setembro caindo 17% em relação ao ano passado, o RAPT 4, seguimos, não recomendo, a gente não vê um trigger, não vê uma luz no túnel ainda esperando, implementos, ônibus, caminhões, até na Marco Polo, a gente prefere ficar de fora. É, você vai ver que é muita dessas aqui, né, cara? É mais uma, cara, que eu... Espírito morto. É, mas assim, eu tenho aqui a condição de poder comprar, assim, papel, ali vinha, tendência de queda, tendência de queda, tendência de queda, de repente fez um fundo maior do que o anterior, agora fez um topo da mesma altura que o anterior, voltou e está exatamente no suporte, então assim, eu não vejo problema em comprar o papel aqui, meu stop é a mínima de ontem, 2,93 e o objetivo é o Fibonacci aqui, tá? Seria lá pelos 3,30, 3,40 até 3,5, tá? Então, é o que eu falo, né? Muitos papéis ruins que sofreram, estão com uma oportunidade na mão de dar a entrada e é o que a gente tem no gráfico, quando a gente roda 100 papéis, a gente acha 10 vendidos e 90 com possibilidade, não comprados, mas com possibilidade de tentar um gráfico de alta. Pessoal perguntando aqui de Embraer, esse resultado vai ser bom, ela já divulga o backlog dela, o que é o backlog dela? O que ela tem de opções de compra, tudo isso. A gente gosta do ativo principalmente porque tem essa receita em dólares, custos, uma parte deles em reais, a gente gosta do ativo de preza extremamente bem gerida, o risco ali é o governo com o KC390, aquele projeto, mas eu gosto do ativo, acho que o resultado do mercado já está precificando o resultado positivo para a Embraer. O que o senhor me diz? É, está bonito esse gráfico, bem bonito, acho que é um dos melhores momentos de Embraer de faz tempo, já não vejo um momento tão bonito, acho que deu compra nessas linhas verdes, eu prefiro comprar aqui, 25,5 mais ou menos, botar um stop de 1 real e acreditar, mas para quem gosta de rompimento, está tentando desde ontem romper aqui, e está realmente, para mim é compra, é compra, agora é um papel que historicamente gosta de estopar o gráfico, dar entradas às vezes, e os movimentos de queda são muito fortes, você pode ver por aqui, ele faz swings fortíssimos, e também um papel que dá muito mais dinheiro comprar o que o Caio comprou do que os rompimentos de alta, então, de qualquer forma, o Guarda Compra 25,5. O Caio Compra é bom mesmo, esse ativo é certinho isso, uma oportunidade, uma vez ela falou do problema com o governo, o governo não estava pagando, o papel caiu 5, 7% num dia, no dia seguinte voltou tudo. É, aquela linha azul que a gente comprou uma vez. Pô, extremamente, dá uns ativos bons, elas dão, quando sofre é para comprar. Alguma novidade da aquisição da fibra pelos irmãos Batista JBS? Não, Bicudo, nenhuma novidade. Temos tempo? Temos que encerrar aqui, ficaram algumas perguntas, infelizmente a gente não respondeu, vou responder aqui a última, tá? O pessoal perguntando sobre, poderia falar sobre os leilões de hidrelétricas, que vão acontecer mês que vem, a CEMIG poderia ser beneficiada? Pé de pano? Depende. Qual o problema? A CEMIG, para ela ser beneficiada, ela tem que comprar os leilões, uma licitação, por um preço baixo. Será que ela vai conseguir? Essa CEMIG é outra que eu sei de cor, que, cara, você vê que vários papéis deram essa reação, ela continua, tendência de queda total, não consegue esboçar relação, né? Nem dar um respiro. É isso, é isso aí. Rafa Figueiredo entrou aqui, abração para você, Rafa. Obrigado aí, participou. Pessoal também, Rafa, o famoso aí da Globo News, o pessoal está falando ali. A Globo, todas as Globos, né? Jornal, o cara participando. É porque ele já negou uns três pedidos de apresentar o Jornal Nacional porque ele acha realmente que quer ficar na Clia. Excelente, Gói, infelizmente a gente tem que terminar por aqui. Nós voltamos na terça-feira que vem, mas o próximo Batalha do Século é quinta-feira com o Ricardo Kim falando de fundamentos. E Rafael Figueiredo, enquanto não for para a Globo. Isso aí. Obrigado a todos. Um grande abraço. Um grande abraço a todos. Tchau. 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 Tchau.